Olá, estamos de volta ao nosso segundo bloco da aula Filosofia e Administração. Mas antes gostaria de lembrá-lo, gostaria de lembrá-la do Clube Amigos da Boa Nova. 0800 121838 é a oportunidade de você contribuir com as obras da TV Mundo Maior, TV Mundo Maior Filmes, a própria editora da TV Mundo Maior, a Rádio Boa Nova, a Uni Espírito. Então vejam, são instituições que têm como objetivo levar o conhecimento para todos os cantos do mundo. E é muito legal a gente saber que o nosso nominho pode fazer parte dessa grande família. Então a gente conta aí com a sua ajuda. Lembrando que é o valor e a periodicidade que você pode contribuir. Legal? Então nós estamos no segundo bloco em que nós vamos discutir encontros do saber. Olha que interessante. Descobertas de Paz. Filosofar é um encontro consigo próprio, com os nossos semelhantes, com os fatos e os objetos que nos rodeiam, com Deus e a dimensão do tempo e da eternidade. Que bacana! Então a resposta para a falta de filosofar em relação às questões está justamente em fazê-lo. Então quando nós filosofamos, nós buscamos entendimento sobre nós, sobre nossos semelhantes, sobre Deus, sobre a dimensão do tempo. É como se nós saíssemos um pouco dessa agitação, desse dia a dia, dessa correria e nos conectássemos com o propósito de tudo isso. Porque a partir do momento que nós entendemos isso, nós vamos nos relacionar de uma forma mais saudável com tudo isso. Nós podemos passar um dia inteiro trabalhando dentro da nossa atividade, seja remunerada ou não remunerada, sem estar conectado com o que nós estamos contribuindo de fato, porque não paramos para pensar nisso. A partir do momento que a gente entra na essência das coisas, a gente percebe que está tudo conectado, que não existe fora de Deus, nós estamos conectados com Deus, basta que nós entendamos isso. Para a gente poder perceber que tudo que a gente faz na nossa vida, tudo que a gente movimenta ao nosso redor, nós estamos contribuindo para que as coisas se sucedam, para que as coisas aconteçam. Muitas vezes as pessoas, ah, mas a minha atividade é tão simples, eu faço algo tão pequeno dentro da instituição que eu trabalho, só que se não fosse este algo, talvez algumas engrenagens não funcionassem. E aí a gente tem todo o impacto em tudo o que a gente faz. Legal? Novas compreensões. Filosofar é transformar o ruído mundano em silêncio. A vil palavra vazia em súplica criadora. Eu adorei essa frase. Porque quando nós olhamos com o olhar da filosofia, no caso, da filosofia espírita, para tudo que está ao nosso redor, a gente ressignifica as coisas. Uma manifestação ali, uma contestação acolá, um discurso evasivo, ao olhar da filosofia, nós vamos entender que são movimentos rumo à verdade. São tentativas dos indivíduos, das instituições, dos organismos sociais rumo a um propósito maior. É que nós olhamos as coisas com a nossa régua. Nós olhamos para tudo o que está diante de nós com o nosso ponto de vista. Só que já está provado que nós não estamos sozinhos neste universo de Deus. Então, a partir do momento que eu ressignifico as coisas, eu posso, como é dito, transformar o meu entendimento sobre tudo aquilo que está diante de mim. Isso é muito fabuloso. Porque a partir do momento que eu consigo fazer essa ressignificação, aquilo que no primeiro momento me pesa a compreensão, acho que as coisas estão atravancadas, acho que as coisas estão paradas, acho que a gente está andando para trás. Não, espera aí, tudo isso são movimentos. É que quando nós olhamos com o olhar da vida finita, uma única existência, lógico que a gente vai ficar desesperado. Mas como está lá no item do Evangelho segundo o Espiritismo, o ponto de vista da vida futura com as diversas moradas da casa do Pai, a gente vai perceber que a gente tem muito que caminhar ainda. Temos que trabalhar, sem dúvida nenhuma. A evolução não vai se dar por decreto, ela vai se dar na consciência de cada um de nós. Bacana? Visão global. Filosofar é procurar o sentido da vida, da própria vida e das circunstâncias em que nos desenvolvemos. Olha que bacana. Quais são essas circunstâncias que nós desenvolvemos? Nós estamos na nossa atividade profissional, na nossa família, somos consumidores, vamos ao shopping, vamos ao comércio, vamos fazer algum tipo de turismo, visitamos um parente, conversamos com amigos, estamos na rua ajudando pessoas que estão transitando, recebemos uma ligação de uma empresa de telefonia fazendo uma promoção. Tudo que nós fazemos são circunstâncias que nos auxiliam no desenvolvimento das nossas potencialidades. Nada está desconectado. Tudo é oportunidade para ampliar a nossa capacidade de compreensão, tudo é oportunidade para a gente entender o que nós podemos fazer para auxiliar o nosso semelhante. de forma que nada se perde. Tudo o que a gente pensa, tudo o que a gente faz e o contato que nós temos com as pessoas contribuem para a gente poder ser um pouquinho melhor a cada dia. Mesmo que o comportamento não se modifique naquele momento, nós temos uma memória, uma memória de nós espíritos, que em um determinado momento nós vamos perceber aquilo de forma muito clara. e como se diz no popular na minha época, caiu a ficha. Ou nos dias de hoje, passou o cartão. Ou caiu um crédito lá no Face. Enfim, nós vamos perceber que é momento de fato de nós mudarmos o nosso comportamento. Legal? Para a gente entender um pouquinho o administrador universal, segura aí. Veremos isso no próximo bloco. Legenda por Sônia Ruberti